CAPÍTULO 654, DISCÍPULOS DIRETOS SENHORES TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES A luz dourada que surgiu em torno de Lindó, que estava no céu, foi gradualmente retirada. A pressão aguda também desapareceu silenciosamente. Depois disso, ele desceu diretamente em uma plataforma plana na frente de muitos pares de olhos. Quando a figura de Lindó pousou, o grupo de Molingue, que estava esperando há muito tempo, imediatamente veio recebê-lo. Seus rostos continham alguma alegria. Irmão Lindó, parabéns pelo sucesso na tribulação. Lindó sorriu quando ouviu os parabéns do grupo de Molingue. Depois disso, os olhos dele varreram o lugar e ficaram imediatamente assustados. Ele não viu o pequeno Marten ou Xiaoyan. Onde estão o pequeno Marten e Xiaoyan? A dupla do pequeno Marten deixou a seita do Deio há três dias. Eles me instruíram a entregar isso para você antes que eles saíssem, Molingue encolheu os ombros. Eles estavam cientes de quão insaciável o pequeno Marten era. Portanto, eles não acharam suas ações únicas estranhas. Molingue também estendeu a mão enquanto pronunciava essas palavras. Sua palma tinha uma luz dourada fluindo dentro dela. Lindó podia sentir um traço de aura espiritual demoníaca do pequeno Marten na luz dourada. Eles saíram e... Lindó suspirou suavemente. Ele enrolou a boca e pegou a luz dourada da mão de Molingue. A luz dourada foi canalizada em seu corpo no momento em que alcançou sua mão. Uma figura embaçada também apareceu em sua mente. Era o pequeno Marten. Lindó, eu peguei Xiaoyan e saí primeiro. Há um lugar na região Xien Oriental que é muito benéfico para o seu treinamento. É provável que você esteja bem seguro dentro da seita do Deyo e eu possa me sentir tranquilo. Uma vez que Xiaoyan complete seu treinamento, eu o trarei de volta. Além disso, também posso recuperar um pouco da minha força durante esse tempo. No futuro... Haverá outras questões. O rosto bonito do pequeno Marten ficou um pouco sombrio quando ele mencionou esse ponto. Sua voz também continha um traço de intenção de matar densamente frio. Lindó estava quieto. Ele estava ciente de que havia muitos problemas não resolvidos do passado. O pequeno Marten era o dono anterior do misterioso talismã de pedra. No entanto, ele acabou sendo forçado por outros até uma fase tão triste. Se ele não tivesse conhecido Lindó, era provável que ele gradualmente se dispersasse como fumaça dentro do talismã de pedra. Esse destino pode ser considerado miserável. Eu entendo sua personalidade. Se alguma coisa acontecer comigo, você definitivamente me dará uma ajuda, mesmo que isso signifique arriscar sua vida. No entanto, devo ainda dizer-lhe que, se quiser ajudar-me no futuro, deve aumentar a sua força. Caso contrário, vou resolver esses problemas sozinho. Desde que eu já reconheci você como meu irmão, eu não desejo que você busque a morte sem motivo. Por ser capaz de me forçar no meu pico, então, de tal forma, meu oponente não é uma pessoa simples. Vou deixar um rastro de espírito demoníaco em seu corpo e entrarei em contato diretamente com você se algo acontecer no futuro. Se alguma coisa acontecer com você, você pode destruir diretamente esse selo de espírito demoníaco e eu serei capaz de senti-lo. O vovô Martem defenderá você se sofrer alguma coisa na seita do Deio. A seita do Deio não é um lugar para intimidar meu irmão. Além disso, entre nós três, mesmo que aquele tigre insensato Seau ou Ian esteja sempre do seu lado, você deve mostrar alguma habilidade verdadeira se quiser ser o irmão mais velho. É, caso contrário, o vovô Martem não vai concordar com isso. Portanto, você deve treinar duro durante este período de tempo. O corpo ilusório do pequeno Martem desapareceu gradualmente depois que essa voz soou lentamente. Finalmente, transformou-se em uma luz dourada que se ocultou no corpo de Lindó. Este sujeito. O canto da boca de Lindó se levantou um pouco suavemente. Imediatamente, o punho sob sua mão foi gradualmente apertado. Ele encarou o céu e respirou fundo. Você pode estar certo. Embora você se recuse a admitir até o dia da sua morte, eu o superarei, não importa o que seja, para que você possa de bom grado reconhecer-me como o irmão mais velho. No futuro, nós três irmãos definitivamente faremos um nome para nós mesmos neste mundo juntos. Naquela época, eles haviam saído daquela pequena cidade de Qingyang. Naquela época, um deles era um jovem fraco, outro era um espírito demoníaco que poderia desaparecer a qualquer momento. De um certo ponto de vista, os dois poderiam ser considerados como tendo confiado um no outro até hoje. Esse relacionamento era de fato algo que uma pessoa comum teria dificuldade em entender. Lindó gradualmente acalmou a onda dentro de seu coração. Afinal de contas, isso não era uma separação de vida ou morte. Com sua força atual, Lindó já possuía a capacidade de se proteger e havia menos necessidade de se preocupar com a segurança do pequeno Marten inicial ou ano. Atualmente, o pequeno Marten possuía o corpo físico de um demônio celestial e ele não ficaria em desvantagem, mesmo quando confrontado com um especialista no misterioso estágio da vida. Por isso, sua força era considerada de primeira linha na região xieno-oriental. Enquanto não ocorresem incidentes imprevistos, era provável que fossem extremamente seguros. Atualmente, a única coisa que ele precisa se preocupar é compreender com sucesso a escritura da grande desolação. Depois de se acalmar, Lindó levantou a cabeça e sorriu para o grupo de Molling. Ele estava prestes a falar quando de repente sentiu um par de olhos contendo uma sensação de pressão em direção a ele. Suas sobrancelhas foram levantadas imediatamente. Ele virou a cabeça antes de seus olhos virarem para o local de onde a visão veio. O local onde Lindó olhava estava um homem vestido de vermelho escuro. O braço do homem abraçou seu peito e ele tinha uma expressão indiferente. Embora ele não tenha dito nada, houve uma forte pressão sendo espalhada. Lindó viu Tongtuan um pouco envergonhado por trás desse homem. Seus olhos piscarão, parecendo que ele havia adivinhado alguma coisa. A comoção que você causou desta vez é muito grande. Até mesmo os quatro discípulos diretos do salão desolado se dirigirão depois de serem informados. Essa pessoa chamada Jianghao é uma pessoa extremamente renomada. Além disso, ele é extremamente protetor das pessoas próximas a ele. Tongtuan é do mesmo grupo que ele. Você deve ter cuidado, Moling falou suavemente do lado de Lindó. Seu Tongtuan tinha alguma preocupação. Não importa como se diga, Jianghao era um dos quatro discípulos diretos senhores e ele foi um dos mais destacados discípulos do salão desolado. Lindó assentiu com a cabeça ligeiramente. Ele também entendeu claramente que os discípulos dentro do salão desolado estavam divididos em facções. Claramente, as facções dos quatro discípulos diretos senhores eram as mais fortes. Desta vez, embora fosse justificável para Lindó tomar o lugar de Tongtuan, isso provavelmente fez com que algumas pessoas se sentissem descontentes. Concorrência era algo que não estaria ausente em qualquer lugar. Com esse pensamento em mente, Lindó olhou para três direções diferentes. Havia outros três discípulos diretos senhores lá. Era possível para ele sentir uma pressão que não era inferior a Jianghao. Com base em suas estimativas, era provável que todos os quatro tivessem avançado para o estágio Nirvana VII Yuan. Eles são de fato os discípulos mais destacados do salão desolado. Um elogio brilhou no coração de Lindó. Embora o salão desolado fosse considerado o mais fraco entre os quatro salões, um camelo à beira da morte ainda era mais forte que um cavalo. Essa base ainda era algo que não se deve subestimar. É claro que esses quatro discípulos diretos senhores não eram de fato indivíduos comuns. No entanto, Lindó não era uma pessoa fraca. Se eles realmente lutassem, Lindó não sentiria nem um pouco de medo deles. Souj. O som do vento sendo separado foi transmitido do ar. Imediatamente, a figura de Shenzhen e Udeio apareceu nesta plataforma. Todos os discípulos do salão desolado se curvaram apressadamente e os cumprimentaram quando viram isto. Mesmo aqueles quatro discípulos diretos senhores retiraram sua altivez. Claramente, todos os discípulos do salão desolado respeitaram muito esses dois chefes de salão. Haha, Lindó, bem feito. Shenzhen acenou com as mãos para os muitos discípulos. Depois disso, seus olhos viraram para Lindó. Seu rosto velho estava coberto de sorrisos. Claramente, ele estava extremamente satisfeito com o resultado obtido por Lindó durante a imersão na fonte do rio de pílulas. O chefe do salão não precisa me elogiar. Eu tive apenas sorte. Lindó falou apressadamente de uma maneira humilde quando ouviu isso. Shenzhen, sorridente, olhou para Lindó. A alegria dentro de seus olhos não podia ser escondida. Ele meditou por um momento antes de dizer, com a sua atual conquista, você já possui a qualificação para ser promovido para se tornar um discípulo direto sênior apesar de seu breve tempo aqui. Clamor! Algum alvoroço surgiu da plataforma quando a voz de Shenzhen soou. Inúmeros olhos invejosos olharam para Lindó. Estritamente falando, havia quatro tipos de discípulos dentro do salão desolado, discípulos dos ramos, discípulos do salão desolado e discípulos diretos. Acima do discípulo direto está o discípulo direto sênior. Havia dezenas de milhares de discípulos de ramos no salão desolado, três mil discípulos desolados e trezentos discípulos diretos. No entanto, havia apenas quatro discípulos diretos senhores. A partir disso, pode-se dizer o quão distinto esse status era. Além disso, o mais importante era que somente um discípulo direto sênior tinha o direito de estudar a escritura da grande desolação. Muitos discípulos do salão desolado haviam dedicado uma quantidade infinita de trabalho árduo para se tornar um discípulo direto sênior. No entanto, diante de seus olhos, Lindó, que acabara de entrar no salão desolado por menos de meio mês, recebeu uma exceção direta e se tornou discípulo direto sênior. Isso fez com que muitas pessoas ficassem tão invejosas que seus olhos ficaram vermelhos. Embora eles fossem invejosos, eles claramente entenderam que a habilidade que Lindó exibiu lhe dava direito a tal exceção. Lindó também se surpreendeu com as palavras de Shenzhen. Uma alegria imediatamente surgiu dentro de seu coração. Desta forma, ele estava um passo mais perto da escritura da grande desolação. Obrigado, chefe do salão. Lindó deu um passo à frente. Ele segurou as mãos em agradecimento. No entanto, sua voz mal soou quando um grito profundo de repente soou por trás dele. Espere! Soush! Os olhos de todos os presentes se voltaram. Finalmente, eles olharam para trás. Jiang Rao de roupas vermelhas estava cruzando as mãos antes de olhar para Lindó com os olhos gelados. Enquanto isso, uma onda assustadora de poder Yuan se espalhou lentamente de dentro de seu corpo. E assim ficou pronto.